A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se envolvas sobre a singer A CIDADE NO BRASIL O SQUAR E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E até desespero ficar no meu coração Mas tens de vez que tem tempo e te gostou Dois, 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 dois Para correr ao teu coração Foi dar a chave Ai, ai, ai Oh, oh, oh Te vai criou Oi, ai, ai, ai Não leva a se ter paz Ai, ué, ai Eu uso que é nem paz Sentir o teu calor Sem olhar para trás Paz Só amar sem ter amor Eu vou chegar atrás Sentir o teu calor Sem olhar para trás Paz, paz Só amar sem ter amor Só mais uma vez, só mais um Mas não te disse Quem te disse que eu quero E até desespero Ficar no teu coração Mas não te disse Quem te disse que eu estou Doido, doido, nesse amor Precobrir o tempo da Paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz Paz, paz 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 Sentir o teu calor Paz Sem olhar para trás Paz 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 Eu hoje quero em paz, sentir o teu calor, sem montanha para trás, paz, paz, só amar sem ter amor. Eu hoje quero em paz, 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 sentir o teu calor, sem montanha para trás, paz, paz, só amar sem ter amor. Eu hoje quero em paz, 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 sentir o teu calor, sem montanha para trás, paz, paz, só amar sem ter amor. Eu hoje quero em paz, 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 sentir o teu calor, sem montanha para trás, paz, paz, só amar sem ter amor. Eu hoje quero em paz, 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 só amar sem ter amor. Ai, ué!